Olá, tudo bem? Professor Marcos aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa série, do nosso curso de criação de sites com Elementor. Na aula de hoje, eu vou te ensinar a trabalhar com a funcionalidade galeria de imagens, tá? A funcionalidade de galeria, ela é muito importante no site quando você quer apresentar aí dentro do seu site uma galeria, tá? Principalmente em sites de serviços, eu vejo muito, eu faço muito também, na verdade, essa galeria, né? Por exemplo, manutenção de aquecedores, ou serviços gerais, site de limpeza, né? Onde você consegue mostrar o antes e o depois da foto, né? Então tem uma galeria cheia de fotos. Essa funcionalidade é extremamente importante pra você utilizar dentro do seu site ou do site do seu cliente, beleza? Já deixa a curtida, comenta aqui embaixo se você é meu aluno, comenta o que você está achando desse curso, né? O seu feedback é muito importante pra mim. Se inscreve no canal também, ok? Então vamos lá pra tela do computador pra gente criar essa galeria aí dentro do nosso website. Então acesse o seu painel administrativo. Eu vou criar uma nova página. Você já pode fazer essa aula dentro da sua página pronta, tá? Eu vou criar uma página nova, porque o foco da aula aqui é trabalhar com a galeria de imagens. Então eu vou adicionar aqui uma página nova. O nome da minha página vai ser galeria, tá? Então vamos lá. Galeria de imagens. Perfeito. Vou publicar duas vezes aqui em cima. Pronto. Agora eu vou editar com o Elementor pra poder fazer com você aqui esse processo, que é criar uma galeria no Elementor, tá bom? Minha página está aqui. Vou clicar em configurações e mudar para Elementor largura total, tá bom? Pronto. Página pronta. Clico em atualizar. Clico em atualizar. Clico em visualizar. Pra gente ter a página pronta. Agora eu vou trabalhar aqui. Primeiro ponto. Uma seção. Essa seção vou pôr uma cor de fundo aqui. Vou pôr azul. Pronto. Em avançado vou pôr um pudim top, 130, e um pudim bottom, tá? Top é superior, bottom é inferior, ok? Prontinho. Agora nós vamos voltar aqui em cima, tá? Nos recursos do Elementor. E aqui embaixo a gente vai escolher a opção galeria básica, que é essa aqui. Isso aqui é do Elementor gratuito. Vou arrastar e vou soltar. Pronto. Aqui já está o meu elemento de galeria. Agora nós vamos clicar e vou te ensinar a criar sua galeria. Aqui em configurações de conteúdo, temos o box para inserir as imagens, tamanho da imagem, colunas da galeria, ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, link da imagem, o lightbox e a ordem, tá bom? Primeiro ponto, adicionar as imagens. Então eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fotos, tá bom? Vou trabalhar com 6 fotos na minha galeria. Aqui você pode selecionar 7, 8, 9, 10, tá bom? Então vou trabalhar com 6, selecionei e vou clicar em criar, tá? Vai aparecer aqui a galeria e eu vou, aqui eu posso, ó, escrever a descrição das fotos, tá bom? Para um trabalho aí de SEO e também para aparecer lá na tela da galeria. Ou você pode deixar em branco, tá bom? Outro ponto importante, você pode mover aqui a galeria de ordem, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pôr assim, tá bom? Vou arrastando e vou deixando cada uma na sua ordem. Deixei a ordem que eu desejo, clico em inserir. Pronto, vai aparecer as fotos aqui. Embaixo das fotos, aqueles textos que eu falei para vocês, tá? A princípio é que eu vou remover os textos, ó. Tá, eu clico aqui e seleciono e apago esses textos. Pronto, clico em inserir novamente. Agora vai ser só as fotos, tá bom? Segundo ponto, ó, deixa eu atualizar. Vamos ver na tela como está ficando aqui. Dessa forma, tá bom? Então, quando você joga aí a galeria, o elemento, a galeria, vem dessa forma. Note que tem quatro em cada linha aqui, ou seja, quatro em cima, embaixo dois, porque não temos oito fotos. Mas são quatro por linha. A qualidade da imagem tá péssima, tá borrado e tá cortado, tá? Então, primeiro ponto aqui. Colocamos aqui, ó, tamanho completo. E atualizamos. Então, a imagem que eu estou cadastrando passa a ficar em uma qualidade alta, que é a qualidade completo. Se você cadastrar uma imagem borrada, uma imagem ruim, vai ficar ruim de qualquer forma, tá? Então, cadastra uma imagem boa. Marcos, qual é a medida da imagem da galeria? Não existe um tamanho fixo. Pode ser 400 por 400, 500 por 500, 600 por 600. Pode ser em retângulo, quadrado, imagem redonda. Não importa. O que importa é um padrão, ou seja, todas no mesmo tamanho e todas com uma qualidade boa, ok? Como eu cadastrei seis, eu vou deixar aqui como três, ó. Três em cada linha, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ah, Marcos, eu quero pôr dez. Cinco em cada linha. Pode? Pode sim. Então, cadastre dez imagens e selecione cinco por linha. Aí, suas imagens vão ficar menores, tá bom? Então, tá aí. Aqui, ó, link pessoal, ok? Aqui, a gente vai colocar página de anexo. Vou atualizar e vou mostrar pra vocês o que acontece quando a gente seleciona. Cada imagem passa a ter um link aqui, ó, tá? E se eu clicar, vai pra uma página onde aparece a foto, tá bom? Então, é essa funcionalidade que a gente não usa muito, porque aqui vai aparecer só a foto, tá? Isso chama-se página de anexo. Também tem aqui, ó, nenhum, onde não vai ter link nenhum, tá bom? Ou arquivo de mídia. Então, deixa o arquivo de mídia. Seleciona. Quando você voltar aqui na sua galeria, tá? Note que é um link. Eu vou clicar. Vai abrir o Lightbox, tá? E aí, o Lightbox, a imagem fica ampliada. E também tem o carrossel aqui, ó, ok? Tem também aqui o zoom. Posso dar zoom, posso diminuir, posso arrastar com o mouse também, ok? Então, aqui tem um X pra fechar. Esse recurso, tá? É do Elementor gratuito. Por que que eu tô falando isso? Uma aluna no grupo hoje, agora há pouco, né? Perguntou, Marcos, eu não consigo fazer o Lightbox na minha galeria, né? A imagem não abre. Isso é do Elementor Pro? Isso funciona no Elementor gratuito também. No Elementor Pro, com certeza, terá mais funcionalidades, mas já funciona aqui, tá bom? Então, aqui é a galeria. O que mais a gente tem aqui, ó, ordenar por padrão ou aleatório? Aleatório vai ficar aleatório a ordem das imagens. Tem que ser padrão. Aí, você controla aqui, ó. Editando na galeria, você controla. Eu vou por essa aqui, ó, como primeira, que é a barra dourada ali. E aí, aqui no meu site vai ser alterado, tá? Porque, deixa eu salvar, né? Vai ser alterado. Por que? Eu coloquei essa como primeira, tá bom? Agora, pra nossa galeria ficar mais bonitinha, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou cadastrar mais imagens. E eu vou deixar quatro imagens por coluna e duas colunas, tá bom? Então, aqui eu preciso de mais duas imagens. Eu edito a galeria, clico em adicionar imagem, venho para o painel. As imagens que eu já estou usando não vão aparecer aqui, tá? Porque não pode ser repetida. A não ser que eu tenha a imagem repetida, cadastrada duas vezes aí, dentro do WordPress, dentro do Elementor. Tá? Aqui, ó, eu vou pegar duas capas aqui. Deixa eu pegar mais duas. Vou clicar em selecionar. E pronto, ó, vou ter mais duas. A gente tinha seis. Agora, a gente vai ter oito pra bater aí quatro em cada linha, tá bom? Então, estão subindo. Upload aqui das imagens. Pronto. Cadastrei. Aí, eu posso arrumar a ordem, como eu disse pra vocês. Tá bom? Então, você fica a sua escolha aí. Pronto. Agora, eu vou ter aqui, ó, oito imagens. Tá? Três, seis, sete, oito. E aí, eu vou trabalhar aqui, ó, com quatro em cada linha. Tá? Então, a imagem vai diminuir e vai ficar quatro blocos em cada linha. Uma vez que eu clique, vai amplificar. Tá bom? Aí, eu posso rodar aqui a galeria ou fechar. Beleza? Então, essa galeria é muito legal você ter no site. É uma galeria já responsiva. Deixa eu mostrar pra vocês. Ou seja, no tablet ela funciona e no celular ela funciona também. Ok? Se você quer no tablet alterar aqui a ordem, você vai editar no tablet e vai colocar aqui, ó. Três por coluna, por exemplo. Ou duas por coluna. Tá? E aí, quando você volta para o computador, pode acontecer isso aqui, ó. Pegou a configuração do computador. Tá? Então, no Elementor acontece isso às vezes. Nesse elemento de galeria, ele vai deixar você personalizar. Uma personalização no computador, automaticamente vai funcionar no tablet e automaticamente no celular. Tá bom? Por que que eu estou mostrando isso? Muitas pessoas acham que vindo no tablet, configurando aqui com um, vai ficar um no tablet. Mas, na verdade, vai alterar no computador também. Tá bom? Então, o primeiro ponto. Defina as suas colunas. A quantidade de imagens. Cadastre uma qualidade boa. Tá? Depois, configure ali o Lightbox da sua imagem e public. Tá? Você vai ter o resultado que é esse. O primeiro resultado da galeria é esse. Depois que você configurar dessa forma, aí a gente pode trabalhar com as bordas e o espaçamento da galeria, para que não fique tudo quadrado, tudo colado. Tá bom? Então, aqui a gente vai acessar estilo. E vamos colocar aqui, ó. Espaçamento, personalizar. Tá? Aqui você pode dar o espaçamento aí que você achar necessário. Tá bom? Tipo de borda. Sólida. Aí você pode colocar aqui, ó. Uma borda de uma cor. Deixa eu colocar vermelho. Só para você ver. E vou salvar. Antes estava colado. Agora tem a borda e tem o espaçamento. Ah, Marcos. Mas essa borda vermelha está ruim. Sim, você pode colocar aqui, adicionar uma borda grossa, uma borda fina, tá? Branca, amarela, qualquer cor que você desejar. Então, aos poucos, você vai criando sua galeria e personalizando sua galeria, tá? Olha que legal que ficou. Aí eu posso clicar no Lightbox, vai abrir e eu posso ver o conteúdo com uma qualidade maior. Aqui também nós temos, ó, arredondamento. Eu posso deixar as imagens redondas, dando uma característica diferente para a galeria. Dessa forma aqui. Tá bom? Fica bem legal. Agora a gente tem aqui legenda. A legenda é o texto que aparece embaixo da galeria. Se você quiser pôr o nome, você tem que editar a galeria e colocar aqui o nome, ó, legenda, tá bom? Texto aqui. Vou colocar. Você vai escrever o nome correto aí se você quiser fazer isso aqui, ó. Então coloca o nome da foto ou coloca o local da foto, tá bom? Ó, já funcionou. Passou a ter um texto embaixo de cada foto, tá bom? Use aqui um texto padrão. Não vai colocar um texto de dez linhas na primeira e um texto de duas linhas na segunda que vai quebrar a sua galeria, tá bom? Então sempre limite aí as letras, as palavras, num tamanho que fique ideal para todos. Uma linha ou duas linhas, tá bom? Deixa eu mostrar pra você o que eu tô falando, né? Ó, por exemplo aqui, ó. Vamos supor que a primeira imagem tem um texto completo, um texto gigante. Vai acontecer isso aqui e vai espaçar as demais. Então por isso, você deve deixar todas do mesmo tamanho. Não importa se é uma linha, duas ou três. Mas que todas fiquem do mesmo tamanho. Depois você vai editar aqui estilo, legenda e aqui você vai personalizar, tá bom? Se você quer o texto à esquerda, o texto ao centro ou justificado, ok? Aqui a gente tem a exibir ou ocultar. Se você ocultar, o texto fica oculto, mas o Google sabe que o texto tá ali, que tem um nome na legenda. Tipografia você já conhece, que é o tamanho do texto, né? A grossura do texto. O que mais a gente tem aqui é a fonte do texto, que eu sempre venho falando aqui durante o curso, tá? Então, cada ponto tem sua importância aí pra você criar o seu projeto. No caso aqui, criar sua galeria personalizada. Você pode criar uma galeria com 12, 20, 30 fotos? Pode. Então eu tenho essa galeria. Eu posso dar botão direito. Posso duplicar a galeria, né? Claro que não vou duplicar as mesmas fotos. Mas eu duplico a galeria e posso adicionar fotos diferentes. Tendo aí uma galeria bem completa no site. Marcos, em que tipos de site geralmente tem galeria? Sites que prestam serviços. Por exemplo, limpeza de automóveis. Muita gente coloca o antes e depois. Limpeza de estofados. Jardinagem. Construção civil. Pintura, tá? Reforma de carros. Reforma de objetos. Tá bom? Antes e depois de um produto. Por exemplo, salão de beleza. Né? A cliente vai com o cabelo ruim. E depois sai com o cabelo lindo e maravilhoso. Maquiagem. Então, essa versão de galeria serve para qualquer tipo de site. Serve pra mostrar um produto. Ou serve pra mostrar um serviço. E também serve pra mostrar o antes e o depois daquele produto. Ou daquele serviço. Tá bom? Eu vou deletar a segunda galeria. Agora eu vou trabalhar aqui na seção. Vou editar essa seção. Vou pôr como duas cores. E vou mudar. Veja que cores transformam totalmente o site. Tá? Então, não é só a galeria. A seção, o espaçamento e tudo mais. Vou adicionar um título aqui em cima também. Deixa eu pegar aqui título. E vou colocar aqui, ó. Confira. Com antes e depois. Então, seria mais ou menos isso, tá? Vou apenas colocar aqui pra você entender. Vou editar. Vou colocar um tamanho que eu acho que fica legal aqui. Mais ou menos uns 27. Tá bom? A fonte, eu gosto de usar a fonte Poppins. Vou dar uma margem embaixo aqui também, ó. Inferior. E vou salvar. Tá? Então, veja. O resultado final da minha galeria. Confira o antes e depois. Tenho a seção. Tenho duas cores degradê na seção. Tenho a galeria com oito imagens. A galeria que tem quatro imagens por coluna. Tenho a borda branca. Tenho a borda arredondada. E tenho a descrição e o Lightbox também. Olha que interessante. Tá bom? Então, dessa forma aí você consegue fazer a galeria do seu site. Ou a galeria do site do seu cliente. Tá bom? Então, é isso. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Como eu disse, esse curso de Elementor é completo. Eu vou passar todas as funcionalidades do Elementor. Ou seja, para você entender. Todas essas opções que tem aqui, ó. Tá? Não é uma, não é duas, não é três. São todas. Todas que tem no Elementor gratuito aí. Tá bom? Então, se você está gostando do curso, quer que eu traga também curso de Elementor Pro, comenta aqui embaixo. Marcos, faz o curso de Elementor Pro para eu poder saber. Se tiver um volume bom de pessoas aqui, com certeza eu vou gravar o curso do Elementor Pro também. Tá bom? Vou ficando por aqui. Só tenho aqui o aviso para você que não é aluno ainda. As vagas estão abertas. Se você tem interesse em aprender muito mais. Com uma didática clara, simples e objetiva como essa dessa videoaula. Pega uma vaga no curso. Tá? A gente está com a promoção aí de R$ 9,90. Não sei até quando eu vou manter essa promoção. Mas, eu estou recebendo o feedback do pessoal aí que está comprando o curso. Pagando um valor acessível. E falando, Marcos, obrigado por deixar o curso com esse valor aí. Eu não tinha muitos recursos. Comprei o curso. Até mesmo criei o próprio site ou vendi um site. Então, está fazendo a diferença na vida das pessoas. Esse curso aqui. E isso para mim é muito gratificante. Por esse motivo, ainda estou com essa promoção de R$ 9,90. A gente tem quatro pacotes no curso. Bronze, prata, ouro e plátino. Você entra, escolhe o melhor que te atende. Tá bom? Então, agora sim a gente vai finalizando. Foi um enorme prazer ter você comigo nessa videoaula. Curte o vídeo. Comenta e se inscreva no canal. E eu te vejo na próxima videoaula. Tchau, tchau. Forte abraço. E agora sim, eu fui. tchau, tchau! Obrigado.